A nossa Constituição é muito clara, o setor cooperativo faz parte da organização económico-social do país e já foi um setor muito relevante. No seu auge, as cooperativas de habitação chegaram a albergar 5% da população em Portugal. Mas por vários fatores, o setor cooperativo foi perdendo a relevância que teve no pós-25 de abril. Mas agora é essencial revitalizarmos o setor cooperativo. Desde logo porque foge à lógica do mercado especulativo, essencial para garantir habitação a preços dignos, mas não só. O fomento do setor cooperativo é também uma aposta na colaboração, no trabalho conjunto, na construção de comunidade e tudo isto é essencial para criar laços de resenhança, para combater a solidão, para criar uma rede social de solidariedade e de apoio que tanto precisamos em Lisboa. E por isto, o LIVRE tem exercido tanto na revitalização do setor cooperativo, com a remoção das barreiras que a ele existem e com a criação de incentivos para quem opta por este modelo não especulativo. E por isso, já em 2018, trouxemos aqui, à Assembleia Municipal, a recomendação para um programa de incentivo às cooperativas habitacionais. Por isto, no Conselho Municipal de Habitação, o LIVRE apresentou a recomendação Nova Geração de Cooperativas de Habitação em Lisboa. E por isto, apresentámos também na Assembleia da República o apoio às cooperativas de habitação no âmbito do Programa Nacional de Habitação. E foi por isto também que em fevereiro deste ano, em reunião de Câmara Municipal, o LIVRE propôs, com sucesso, entre outras, a prioridade nos concursos às cooperativas em propriedade coletiva e a seleção das propostas mediante o mérito das propostas em si, através de critérios definidos previamente e não através do sorteio, como era proposto pelo Executivo PSD-CDS.